Mogi das Cruzes vacina pessoas em situação de rua com vacina da Janssen. Segundo o secretário de Saúde, imunizante foi escolhido para esse público por ele ser mais difícil de localizar para a segunda dose e, assim, evitar o desperdício de vacinas. Mogi das Cruzes inicia nesta segunda-feira, 28, a imunização de pessoas em situação de rua contra a Covid-19. Elas vão receber as doses da vacina da Janssen. Essa é a primeira vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, com aplicação única. O Alto Tietê recebeu um pouco mais de 13 mil doses do imunizante. Desse total, 3.410 doses estão em Mogi das Cruzes. A gente optou por fazer essa vacinação por conta dessas pessoas não ficarem em abrigos fixos. É mais difícil de localizar para a segunda dose e também para não haver desperdício de dose. Além deles ficarem imunizados, não corre o risco de não encontrá-los para a segunda dose, explica a secretária municipal de Saúde, Andréia Godoi. A secretária completa que as doses vieram para o público de 43 anos mais. A gente inicia hoje com o pessoal em situação de rua. E às 14 horas, vamos abrir o agendamento para toda a população de 43 anos mais. Andréia Godoi reforça que nesta segunda-feira continua a vacinação de todos os grupos, entre eles profissionais da educação, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. Ela destaca que é preciso fazer o agendamento para garantir a dose. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.